Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus por mais um dia. E eu quero aproveitar esse momento para lhe trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que acabou de orar pedindo resposta ao teu Deus. E a resposta para a tua casa, aquilo que tu tem buscado, exatamente uma providência para dentro do teu lar. A tua oração não tem sido para outro lugar, senão para a tua família, para dentro da tua casa. O Senhor, ele manda te dizer que ele te ouviu, e assim como um dia ele decidiu entrar na casa de Zaqueu com salvação, o Senhor está entrando aí dentro do teu lar, de uma maneira sobrenatural. Deus manda te dizer que não existe coração duro na presença dele, esse coração de pedra ele vai quebrar, e vai transformar em um coração de carne, um coração de um verdadeiro adorador. O Senhor, ele manda te dizer que o laço maligno que Satanás armou para destruir o teu casamento, ele está cortando e pondo por terra hoje, a investida maligna para tentar ver a tua casa dividida. O Senhor está desfazendo agora, porque assim como ele decidiu entrar na casa de Zaqueu, ele está entrando na tua casa com a providência que você pediu. Você pensa que o Senhor, ele não estava te ouvindo, e no teu coração tu disse para Deus que pensava que ele não iria atender as tuas orações, mas ele manda te dizer que ele escutou até o teu gemido. aquilo que não saiu da tua boca, porque não tinha forças em ti para falar, mas o teu coração gritou e o teu Deus ele te escutou, e ele manda te dizer, te prepara para ver sobrenatural de Deus acontecendo aí neste lugar. Porque quem escolheu a tua casa foi o próprio Deus, quem escolheu a tua casa foi Jesus, assim como ele diz para Zaqueu, Zaqueu, hoje eu pousarei na tua casa. O Senhor, ele manda te dizer que hoje, ele vai para a tua casa fazer milagre, entrar com providência, com sobrenatural. Busque o Senhor de uma maneira como você nunca fez antes, porque é tempo de viver milagres e sobrenatural de Deus aí neste lugar. A tua casa vai receber uma visitação do poder de Deus, e o Senhor vai desfazer toda a obra que o maligno tem tentado contra a tua vida. Os teus pertencem ao Senhor. Olha a palavra profética que Deus está lançando sobre ti. Nenhum vai ser entregue na mão do inimigo, porque a tua casa é do Senhor. Tu consagrou de joelhos, em oração. E Deus manda te dizer que ele está guerreando por cada um, te prepara para ver Deus fazendo um por um, se render na sua presença, sendo transformado, restaurado, renovado, para que você saiba que Deus escuta as tuas orações nesta terra. Recebe aí a providência de Deus dentro da tua casa. É na tua casa, o teu milagre vai ser dentro da tua casa. É para a tua família, é para o teu casamento, é de restauração, é de restituição, é de renovo. Papai está fazendo tudo de novo. Aquilo que caiu, papai está levantando hoje, porque ele é Deus. Recebe a resposta da parte do teu Senhor neste momento. Guarda esta palavra no teu coração e se prepara para dar testemunho do que Deus vai fazer na tua vida. Amém?